Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um E2. Hoje começamos por conhecer dois alunos da Escola Superior de Dança. O Ricardo e a Ana Luísa frequentam o curso de dança e falam-nos das suas expectativas e motivações. A dança é uma das mais espontâneas formas de manifestar alegria. Um hobby para muitos, um modo de vida apenas para alguns. Para os que querem transformar um passo num salto e uma pirueta num aplauso, as opções são poucas. Um dos lugares que aposta na formação de futuros dançarinos e coreógrafos é a Escola Superior de Dança. É pouco habitual encontrarmos alguém a tirar um curso superior de dança. Os 137 alunos desta escola tiveram de passar pela rotina dos exames de 12º ano, mas também se sujeitaram a outras provas, entre as quais uma entrevista e vários testes práticos de dança. Dentro destas paredes, o ambiente que se vive é único. Nas salas não há mesas e cadeiras, há espaldados e pianos e uma enorme vontade de dançar. O dia da Escola Superior de Dança começa cedo. Às 9 horas, os alunos já têm de estar equipados e preparados para as aulas técnicas. É precisamente a uma dessas aulas a que vamos agora assistir. A primeira aula é de dança clássica e exige um equipamento próprio. A Ana Lúcia e o Ricardo estão ainda no primeiro ano, mas já se habituaram a mudar de roupa todos os intervalos. E a cada aula que passa, vão-se sobrepondo meias, calças, camisolas, peças de roupa que marcam o estilo próprio de cada tipo de dança. Os percursos destes dois alunos são totalmente diferentes, mas cruzaram-se aqui na Escola Superior de Dança. O balé e a ginástica rítmica acompanham a Ana Lúcia desde os 10 anos. Este curso é a maneira que encontrou de continuar o seu enriquecimento técnico. Eu comecei com ginástica. Comecei a ginástica rítmica com 10 anos, mais ou menos. Depois estive na competição até mais ou menos aos 17 anos, quando desisti. Fiquei a dar aula de ginástica. Entretanto, senti falta de movimento, que estava habituada sempre àquele ritmo, de fazer qualquer coisa além da escola. Depois tive conhecimento do curso superior de dança, aqui na escola, e vim experimentar e entrei. Ricardo tinha 16 anos quando descobriu o gosto pela dança. Incentivado por uma amiga, começou por praticar dança contemporânea nos tempos livres. Mas só oito anos depois, decidiu levar mais a sério este passatempo. Para trás deixou dois cursos inacabados, um de pintura e um de design. Achei que tinha que vir para a dança, porque o meu cotidiano era feito na expectativa de chegar a hora de fazer as aulas de dança. Achei que era melhor investir mais nisso do que nas outras coisas, que não me entusiasmavam tanto e que não puxavam tanto por mim. Ricardo admite que foi difícil optar pela dança. Tempo de enfrentar o estereótipo da sociedade, que ainda vê o balé como um desporto destinado ao sexo feminino. Quando eu pensei em praticar dança, tinha cerca de 6, 7 anos, apercebi-me que qualquer rapaz que fosse para as aulas de dança no colégio onde eu andava, seria motivo de chacota e então achei que não estava com disposição para passar por isso. E por isso só muito mais tarde é que voltei a investir. Como é que os teus pais reagiram quando disseste que ias deixar mais um curso para começar a fazer um curso de dança? Quando lhes falei que era... quando lhes demonstrei como é que tinha que entrar para o curso e como é que o curso seria e o que é que eu pretendia fazer com o curso, deram-me força. O que eu tinha mesmo era que ter força. O curso da Escola Superior de Dança tem a duração de 4 anos. A componente teórica é vasta e engloba cadeiras como anatomia e música. A riqueza de conhecimentos selecionados nesta escola é uma mais-valia para os alunos que aqui estudam. No entanto, a parte técnica merece algumas críticas. O Ricardo e a Ana Lúcia, por exemplo, esperavam uma maior diversidade de aulas práticas. Em alguns aspectos é bom. Era o que eu pensava noutros. Esperava mais. Mais disciplinas práticas. Nas escolas de dança dos outros países têm muitas disciplinas, para além do clássico e do contemporâneo. Têm jazz, hip-hop, sapateado. E aqui falta um bocado isso. Estou a gostar da minha prestação, da exigência que tenho para comigo. O curso não é perfeito, como nenhum curso é. Mas acho que tem muita coisa que eu posso utilizar para mim e para o meu percurso. A dança preenche uma grande parte do dia destes alunos. O Ricardo admite mesmo que tem poucos tempos livres. Não podia ser de outra forma para quem já tem definido o que quer fazer no futuro. Antes de mais nada, quero desenvolver-me tecnicamente o melhor possível e o mais rapidamente possível. E depois acho que vou ter que ir lá para fora, bater com a cabeça nas paredes e levar como portas no nariz e até entrar numa companhia ou algum sítio para dançar. E passar alguns anos em palco e quem sabe um dia vir a coreografar alguma coisa. Mas isso já é tão longe que me vale a pena pensar. Tem que se pensar mesmo em uma base cotidiana, nos objetivos de cada dia. Talvez por estar habituada desde pequena a ter mais ocupações para além da escola, a Ana Lúcia tem os dias mais preenchidos. A dedicação à ginástica rítmica não desapareceu e é agora canalizada para as aulas que todos os dias dá no Miratejo. O ritmo acelerado não a demove, até porque tanto a dança como a ginástica fazem parte dos seus planos para o futuro. Ainda não estão bem definidos. Ainda estou a organizar-me também do aula de ginástica e não queria abandonar essa parte. E queria conciliar, tanto que o curso de dança iria ajudar bastante. Porque também a base para a ginástica rítmica também é o balé. Conscientes do esforço que têm de fazer para alcançar o sonho, estes dois alunos sabem que podem contar com o apoio dos professores. A relação dos professores para os alunos eu acho que é boa. Acho que é razoável. Estão interessados no nosso desenvolvimento técnico. Estão interessados no nosso crescimento como pessoas e como futuros profissionais. Ricardo tem 24 anos e começou a dançar aos 16. E por isso sabe as dificuldades que o esperam. Mas será que isso o assusta? Assusta-me, mas... Por que não tentar ser aquilo que eu quero? E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?